Bom, o vídeo de hoje era pra ser de Naruto Storm 4, mas o meu OBS por algum motivo não quis gravar o PS4, então cá estamos nós, fazendo a vontade do OBS, com o Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Hinokami, Keputan, The Hinokami Chronicles, vamos lá! Bom galera, eu passei muito tempo fora e eu não lembro nem um pouco como é que joga esse jogo, então a gente vai ter que reaprender juntos aqui, e vejam só, o Uzumaki postou recentemente um vídeo falando que prometeu se tornar um Pro Player, e assim como ele prometeu, eu também prometi, e vamos combinar né, eu deixei muito a desejar, eu não toquei no jogo depois do hype inicial, e olha, cá estamos nós mais uma vez, vou começar a desafiar todo mundo, vou chamar todo mundo possível pra jogar, vamos tentar virar Pro Players de fato, de Kimetsu no Yaiba, Hinokami, Keputan, já uma aqui pro Versus Mode, e vamos tentar procurar uma partida online e vamos embora! Caramba, eu não lembro como é que joga, eu nem lembrava que a gente tinha escolhido os personagens antes, o jogo deve estar cheio de atualização, não lembro de nada, 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 de verdade eu pensei que eu ainda ia escolher meus personagens, mas a gente já vai cair no pau com esse cara que tem mais de 50 vitórias, vamos embora velho, vamos ver o que vai dar aqui, ok, vamos aqui, aqui pula, isso aqui é normal, lembro disso aqui, aqui dá o dash, eita não, cadê o dash? É só no ball dash, eita, ok, cancel, ok, ele me pegou, aqui usa a substituição, não, tilt, toma no tilt aí, aí eu lembro que aqui, ó, opa, olha aí o combo, tá tão ruim assim não, hein, que ele me pegou mais uma vez, vem logo o Nezuko, e rapaz, a Nezuko não veio pra dar o substituição, acho que eu lembrei agora que a substituição você precisa ter os dois ali, pegamos mais uma vez, toma combo, esse é o combo que eu lembro de fazer do Tanjiro aí, toma, beleza, agora vai pra trás, usa o tilt, vem pra cima que eu dou o tilt, opa, olha aí o tilt funcionando, ah, droga, por que não pegou, vai Nezuko, suportezinho aí, meu Deus, usa o tilt, que droga, pegou, vai, será que vai matar? Para, 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 para de bater, caramba, meu Deus, ai, usa o tilt, ah, o tilt não quebra a defesa, velho, o que é que quebra a defesa que eu lembrava? Caramba, agora a gente quebra a defesa, quebrou, ah, não, opa, Mizuguru, boa, ganhamos aqui o primeiro round, mano, eu não lembro como é que quebra a defesa, velho, por favor, alguém diz aí nos comentários como é que quebra a defesa, que eu não lembro, vamos lá, o dash pra mim pra cima, bate o Tanjiro, perdeu, perdeu, calma, ok, me seguiu, velho, eu não lembro qual era a principal função do tilt, acho que é quando ele tá batendo, chegar com o tilt, ih, rapaz, tem o reflect aí também, boa, não lembrava do reflect, bombinho, especial, tom, ah, não, né, Zucon, meu Deus, ih, 10 contra 10, boa, toma, ok, ah, droga, eu queria fazer uma pressãozinha ali, não consegui, vamos ganhar 2x0 isso aqui, velho, Mizuguruma, mano, eu não lembro de nada, 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 eu tô apertando a maioria dos botões aqui aleatório, ok, eu lembro que não tem carga de chakra, ih, rapaz, cancelou o dash ali, vai, Nezuko, ah, Nezuko, errou, velho, lembro que a Nezuko era mais roubada antes, para de bater, para de bater um pouquinho, por favor, boa, garrão, opa, lembrei da garrão, hein, L1 quadrado, ai, caramba, ai, errei, caramba, deixei envenenado, vem pra cima, vem pra cima, ok, ela tá sem chakra, ah, velho, vai estar reflecting em mim, ok, ganhou um round, vamos para o último, vai pra cima, Tanjiro, ok, pegamos, vai, Nezuko, ah, que droga, ih, droppou ali, hein, vamos batendo, caramba, consegui ali, Toma, Momo, agora, especial, agora não vai escapar não, hein, toma, ultimate nível 2 do Tanjiro, boa, Tanjiro, Mizu no Koku, boa, tirou muito HP, ok, vamos administrar a luta agora, ela tem um level 3 ali pra gente, caramba, pegou, ferrou demais, ela pode tacar esse level 3, ih, rapaz, nos ferramos ali, calma, 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 para de bater, por favor, meu Deus, eu usei a Nezuko de graça ali, velho, ok, pegou no Tilt, vai matar, vai matar, ah, boa, 2x1, vamos para a última partida, ih, rapaz, olha o lag, vai pra cima, Tanjiro, ok, pegou a Nezuko, ok, boa, Reset ali, tentei um reset, não consegui, grab, não consegui usar o grab, ah, tentei o Mizuguruma, não pegou, estão apanhando muito pra Nezuko agora, sai, 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 dropa a Nezuko, a Nezuko dele não dropa, ok, ih, rapaz, batemos, batemos, vai, vai, ih, rapaz, batemos mais uma vez, Mizuguruma, vamos continuar batendo, boa, acabou, monstro, valeu, Tanjiro, velho, na nossa volta aí, ó, pro players de Hinokami, que é pro Tanjiro, acabamos com o especial, tamo junto, pessoal, valeu, 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 GAMBARÉ, Tanjiro, GAMBARÉ! Ultimate Art Finish, that's enough, monstros, temos o vencedor, tamo como com o Tanjiro, vamos pra cima, vamos pra cima, bom, pessoal, eu disse que ia me esforçar pra jogar isso aqui profissionalmente, e aqui, ó, 251 vitórias tem o Pérez, porque eu tive que chamar alguém pra jogar, porque eu não tinha ninguém na ranqueada querendo jogar comigo, pelo amor de Deus, tá vazia, ranqueada, então tá isso aí, Pérez, só não bate muito em mim, tá bom? Não, sem problema. Vamos embora. Vou me vingar pelo Storm 4, hein? Caramba, é todo, todo mundo vem com essa daí, de se vingar pelo Storm 4, todo mundo que eu chego pra jogar, Storm 4, Storm 4. É, vamos ter que bater nesses Zeniths aqui, calma, com calma, base de todo jogo é paciência, vamos lá. Ih, tá lagado um pouquinho. Nossa, tá travado, hein? É. Ok, vamos batendo. Ah, ele já usou o Chichimi. Meu Deus do céu, calma. Ih, ih, ih. Ai, caramba. Ai. Esse golpe do Zeniths é muito roubado, velho. É bonito também. Tá fazendo uns combos aí já, né? Ok, pegamos. De novo. Vamos batendo. Ah, bora Tanjiro, não. Bora Tanjiro. Não, o Tanjiro não. Costume ter o Tanjiro. Eu já ia dizer pro Tanjiro me ajudar, mas o Tanjiro tá aqui ajudando aí. Grabou, velho. Metei um grab na minha cara. Se vier pra cima vai tomar Tilt, hein? Opa. Ih, rapaz. Caramba, porque meu Tilt não pegou? Toma, Tilt. Ah, bosta. Acho que você leva, hein? Ah, que droga, velho. Ai, boa, boa, boa. Calma. Ah, velho. Caramba, foi muito perto, velho. Se tivesse com mais prática no jogo, eu tinha levado isso daí. Dropei o combo, velho. Se não tivesse dropado... Achei que tava continuando batendo lá. Pois é, eu tentei dar um especial. Bonito isso aí, hein? Caramba, tem que dar um Reflect no Jutsu aí. Não era pra dar, né? Não. Ah, quase que eu pego no Agarre, velho. Toma. Esse combo aí eu ainda lembro, hein? Analisei ele aí. Caramba. Pegou. Ah, não. Foi o teu que pegou, velho. Caramba, pegou. Ai. Meu Deus, meu HP, velho. Quem bateu? Quem bateu? Travou tudo. Acho que o Juro vai terminar, acho que tá aí. Ih, ih. Pegou. Ah, velho. Toma. Ah, que raiva, velho. De novo perdi. Vacilo. Eu poderia ter usado level 3 no primeiro ataque, velho. Quando for usar level 3, você termina um combo e usa. É, então. Eu poderia ter terminado com level 3. Caramba, peguei. Beleza, vou terminar por aqui, velho. Ai. Maldito Sanji. Peguei. Boa, boa, boa. Caramba, quase que eu uso 3 no vento agora, velho. Ai, eu mamei. Putz, será que vai matar? Não, acho que não. Eu ia usando 3 no vento agorinha, velho. Eu não usei porque dropou. Porque, tipo, eu apertei o botão, só que eu acho que eu não apertei forte o suficiente. Ainda bem. Que ia errar. Porque esse jogo não tem jeito de fazer como infinito, né? É. Jogando desbloquear. Ah, caramba. É isso aí, Pérez. Ah, foi bom, foi bom. Não ficou horrível, não. Foi bom, foi da hora, foi da hora. Cheguei perto de bater algumas vezes. Chegou muito perto de, tipo, fazer isso. Bom, Pérez, então o próximo vídeo a gente vai se bater muito mais aí. Que eu já sei que eu vou ter que te chamar pra eu treinar aqui. Quando eu te superar é que eu tô bom aqui no jogo. Sem problema, pode te chamar, mano. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aí. Valeu, Pérez, por ter chegado pra salvar aqui a gravação desse vídeo. Que quase que dropa. É isso, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. Valeu aí por estar apoiando o canal depois de um milhão de anos parado. Quem tá assistindo aí até o final. É isso, valeu. Fui. E se inscreve no canal que vai vir mais conteúdo, tá bom? Tchau.